Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar fazendo aqui, gente, um pão fácil, um pão de leite condensado, tá bom? Vou iniciar aqui, gente, colocando aqui, ó, na minha vasilha, 4 colheres de açúcar, ó, 4 colheres de açúcar, vamos colocar o fermento em pó, o fermento, gente, que eu tô usando é esse daqui, tá bom? Pode ser qualquer fermento, biológico, vamos colocar também uma xícara de água morna, tá? Uma xícara de água morna. Não pode ser quente, tá, gente? Tem que ser morna. Agora vamos dar uma mexidinha aqui, ó. Vamos acrescentar também um ovo inteiro, tá? Vamos colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar essa quantidade aqui. Vamos dar mais uma mexidinha. Vamos acrescentar agora, gente, meia xícara de leite morno também. Lembrando que não é quente, tá? Tem que ser morno. Vamos dar mais uma mexida. Agora aqui, gente, eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionando aqui aos pouquinhos, tá bom? Mais ou menos aí 2 xícaras e depois a gente adiciona mais 2 xícaras. Vamos mexer. Vamos adicionar agora a outra metade da farinha. Vamos adicionar também, gente, uma colher de sopa de margarina, tá? Se você tiver manteiga, pode colocar manteiga. Eu tenho margarina, vou estar colocando aqui margarina, tá? Vamos dar mais uma mexida, só que aqui a gente já vai colocar a mão, tá? Tem que ser mexido com a mão porque não dá mais pra mexer com o fuê. Mexer aqui até onde eu ver que dá pra mexer. Quando não der mais, eu vou colocar a mão aqui. Tem que ser com a mão. Na receita, tá pedindo 4 xícaras e meia. Aqui eu só coloquei 4. Vou ver se vai precisar da meia. Aí eu falo pra vocês. Ó. Meu fuê até soltou aqui, ó. Vamos colocar a mão agora. Ó. Agora, pessoal, eu vou acrescentar aqui, ó, a meia xícara de farinha de trigo. Agora eu vou colocar a mão aqui pra nós mexer. Não precisa sovar essa massa, tá, gente? É só mexer mesmo. Ela é uma massa que fica bem macia, porém não precisa sovar. A gente só vai mexendo aqui com a mão. Ela é uma massa pegajosa, tá? Ela não é uma massa que fica lisinha, mas nós não vamos acrescentar muita farinha aqui, não. Porque senão a massa ela fica pesada. Então vamos mexer aqui, ó. Vamos mexer, gente, por 2 minutinhos aqui, tá? Agora, pessoal, aqui está a nossa massa, ó, tá vendo? Ela fica uma massa que ela não fica lisinha, ela fica pegajosa, tá vendo? Só que assim, gente, é... Ela tava muito pegando, muito pegando. Aí eu acrescentei mais 2 colheres aqui de farinha e mexi. E ela tá assim, ó. Tá pegajosa, tá? Mas aqui a gente mexeu por 2 minutinhos e agora aqui ela está no ponto certo. Agora eu vou deixar aqui, vou cobrir com um pano, vou deixar descansar aqui por 30 a 40 minutos, tá bom? Pronto, pessoal, já deu 30 minutos. Deixei 30 minutos, tá? Olha só, gente, que massa linda. Olha como ela cresceu, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a mão assim, ó, com os dedos, pra gente tirar o ar dessa massa, tá? E a gente vai dar mais uma mexidinha aqui, assim, tá, gente? Ó, só assim com a mão. E aí a gente vai começar a modelar os nossos pãezinhos. Ó. Pra tirar o ar. Certo? Agora eu vou fazer aqui os meus pãezinhos o tamanho que eu quero fazer, tá vendo? Essa massa, gente, pra vocês verem, ela é pegajosa assim mesmo, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai mexer a massa assim, ó, de dentro pra fora, tá? Ó. Tá bom? Aí você faz o bolinho assim, ó, do tamanho que você quiser. Vou pegar mais um pouquinho aqui pra não ficar muito pequeno, ó. A gente não vai sovar essa massa, o movimento é esse daqui mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui bolinhas. E aqui, gente, eu coloquei, ó, passei margarina e coloquei aqui farinha pra eu poder colocar os meus pãezinhos aqui. Então, ó. Agora aqui. Pronto, vou deixar assim e vou colocar aqui na minha forno. Vou fazer mais um pra vocês verem. Cresceu bastante, gente. E olha que aqui na minha cidade hoje está chovendo. Não sei se dá pra vocês verem aí o barulho da chuva. E a massa, ela cresceu muito bem. Porque, geralmente, quando tá o tempo assim, não tá quente, a massa demora muito pra crescer. Mas essa daqui não, cresceu rapidinho. Então, gente, vou fazer aqui os bolinhos. Já volto com vocês. Pronto, pessoal. Está prontinho nossos pãezinhos, tá vendo? Agora, gente, eu vou tampar aqui mais uma vez. Vou deixar aqui mais 10 minutinhos pra gente poder levar para o forno, tá bom? Já vou ligar meu forno ali a 180 graus. Pronto, pessoal. Se passou 10 minutinhos, tá? Agora eu vou levar para o forno por aproximadamente 30 a 40 minutos, tá bom? Depende aí do forno de cada um. Gente, coloquei o fone porque a chuva tá muito forte, senão vai ficar ruim pra vocês ouvirem. Ó, cresceu mais um pouquinho, tá vendo? Ó. Então, assim que ia sair, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, o pãozinho já está bom. Peguei um pouquinho de margarina aqui. Vou passar aqui por cima, gente, só pra dar um brilhinho, sabe? Não é obrigatório, tá? Mas eu gosto de ver o pão brilhando, sabe? Então, vou passar aqui só um pouquinho porque aqui em cima a gente vai jogar leite condensado e coco ralado. Então, aqui, ó, só pra dar esse brilhinho mesmo. Aí aqui, ó, tem o leite condensado. Vou jogar aqui, ó. Pronto, pessoal, agora eu tenho um pouquinho de coco aqui. Vou jogar por cima, ó. Em cima de cada pãozinho. Olha que delícia, gente. E dar uma chuvinha aqui boa, tomar um cafezinho com esse pãozinho aqui maravilhoso. Delicioso ficou. Tá quente ainda, pessoal, que eu acabei de tirar do forno. Vou tirar aqui um pedaço, um pãozinho pra vocês... Ai, tá quente. Peraí, gente, vou deixar esfriar um pouquinho pra me cortar, pra mostrar pra vocês. Então, olha só, gente. Vou cortar... Vou abrir ele, na verdade, pra vocês verem como que esse pão aqui fica molinho, macio. Ó. Olha só, gente. Olha a textura desse pão. Ó. Molinho, tá vendo? Ó. Molinho, molinho, molinho. Deixa eu abrir aqui de novo pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo? Gente, pense numa delícia que tá esse pão. Hum. Nossa. Ó. Tá vendo, gente, aqui, ó? Tá fofinho. Tô abrindo, quebrando a massa aqui pra vocês verem. Que tá fofinho. Fofinho esse pão. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar aqui a receita na descrição do vídeo pra vocês. E assim, gente, o pão assou mais de 40 minutos, tá? Vai de cada forno. Eu asso meu pão no forno elétrico, né? Então, vai de cada forno. Não ficou 30 minutos e nem passou de 40, tá? Então, vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.